Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender de uma vez por todas a resolver os circuitos de malhas infinitas, tipo esse aqui. Só que é o seguinte, nós vamos aprender a fazer isso sem decorar formas, sem nada de bizu pronto. Nós vamos aprender na marra como é que funciona esse lance de superposição. Ou seja, eu vou pegar o efeito de uma fonte, em seguida colocar o efeito da segunda fonte e por fim o efeito das duas fonte. Ou seja, nós vamos juntar os dois efeitos. Então se ficou curioso, não sai daí, acompanha esse vídeo até o final. Sejam muito bem-vindos ao canal Fiscado e nesse vídeo nós vamos aprender como é que funciona essa tal de superposição. Só que para isso você vai ter que ter um pouquinho de paciência, que a gente vai montar o passo a passo e aí por fim nós vamos aplicar em alguns circuitos. E eu te garanto que se você aplicar nesse vídeo até o final, você vai sair daqui aprendendo a resolver esse tipo de questão de uma vez por todas. Então é o seguinte, para começo de história, nós vamos tentar calcular aqui a resistência equivalente entre dois pontos vizinhos. Vamos supor aqui A e B. Lembrando, isso aqui é uma malha infinita que ela se estende indeterminadamente para todos os lados. Ou seja, ela não tem fim. Esse é um dos métodos para resolver esse tipo de problema que nós vamos usar aqui. Existem outros, mas a gente vai focar no método de superposição. Para começo de história, então, nós vamos pensar o seguinte, para a gente calcular a resistência equivalente entre A e B é como se a gente tivesse uma fonte de força eletromotriz Y aqui conectada entre A e B. Então a gente vai transformar tudo isso em uma única resistência, que seria a resistência equivalente. Imagina então que cada resistência aqui de forma independente vale R. R, 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 R. Só que é o seguinte, agora, para a gente ter somente uma resistência, que seria mais ou menos dessa forma aqui, olha só o que vai acontecer. A nossa resistência precisaria ser a resistência equivalente. Ela ia valer aqui, REC. Então aqui nós vamos imaginar que a força eletromotriz valia Y e que vai passar uma corrente I por esse camarada. Obviamente, essa corrente vai atravessar a resistência equivalente. Agora perceba o seguinte, essa fonte deve gerar uma potência jogando energia no sistema da seguinte forma. Essa potência seria Y vezes I, potência instantânea. Agora veja o seguinte, essa potência vai ser totalmente dissipada aqui na resistência, concorda? E é aqui que vai entrar a superposição. Bom, nós vamos dizer que como o circuito vai se estender a infinito para todos os lados, nós vamos dizer então que o potencial lá no infinito vai ser zero. Ou seja, zero, zero, zero e zero. Por que a gente está afirmando isso? A gente pode ir convencionar o potencial do infinito como qualquer valor. Para ficar mais simples aqui, nós vamos usar como zero. Bom, ele é infinito para todos os lados, então também estou usando esse fato. Agora é o seguinte, vamos transformar essa fonte em duas fontes iguais de Y sobre 2. Você vai ver qual é o efeito de cada um. A primeira fonte vai chegar no ponto A vindo lá do infinito. Lembrando que lá no infinito eu convenciono o meu potencial como zero. Vou deixar aqui Y sobre 2 sendo essa fonte. Bom, o que vai acontecer? É como se eu colocasse uma mangueira em uma tubulação e ela fosse escorrendo para o ralo que se encontra lá no infinito. Bom, então é como se tivesse um ralo lá neste infinito, um ralo neste infinito, neste e neste. Tudo bem? Cada um de potencial zero. Sendo assim, nós vamos fazer entrar uma corrente I aqui dentro. Quando essa corrente I entra aqui dentro, passando pela fonte, perceba que a potência dela, então, vai ser Y sobre 2 vezes I. Fui de bola? Então, o que acontece? Pela simetria, nós vamos ter uma distribuição de correntes de forma igual. Ou seja, aqui começa a simetria. Cada um desses aqui consegue transmitir uma corrente I sobre 4. Porque o que acontece no primeiro acontece em todos os outros de forma simétrica. Um ponto que a gente precisa ter cuidado é que quando ele chega nesse ponto, ele não vai mais se distribuir de forma muito simétrica. Eu posso até garantir que essa corrente é igual a esta, mas não que seria igual a essa outra. Faz sentido? Agora vamos ver o efeito da segunda fonte. Nós vamos colocar uma segunda fonte aqui. Desta maneira, conectando também até o infinito. Essa fonte já vale Y sobre 2. Tudo bem? Eu vou fazer passar uma corrente I aqui por ela. Ou seja, é como se fosse uma mangueira agora sugando essa corrente. Então, nós vamos ter uma corrente, obrigatoriamente, passando aqui de I sobre 4. I sobre 4. I sobre 4. I sobre 4. Perceba também que a potência desta fonte seria 1 sobre 2 vezes I. E dessa forma, a gente somando esta potência com esta potência, dá justamente a potência total. Por isso que estes dois sistemas vão ser análogos ao primeiro. Ou seja, eu vou juntar o primeiro com o segundo da seguinte forma. Perceba que se lá no infinito é zero, o potencial deste ponto vai ser mais Y sobre 2. Se você conseguir caminhar ao longo desta bateria, você só vai aumentar o potencial Y sobre 2. Agora, se lá no infinito da direita aqui vai ser zero, quando eu caminhar para a esquerda, este potencial vai ser menos Y sobre 2. Tudo bem? Ou seja, a diferença de potencial entre os dois polos aqui deste resistor do meio vai ser Y sobre 2 menos Y sobre 2. Moral da história. A gente tem uma diferença de potencial Y neste resistor. E se a gente tem uma diferença de potencial Y neste resistor, o que vai acontecer aqui é que a tensão nele está calculada com R vezes a corrente total que vai passar aqui. Você percebe? Neste caso, nós vamos ter 2 vezes Y sobre 4. Por outro lado, nós também podemos dizer que a diferença de potencial entre os dois pontos A e B é justamente o que a gente disse mais atrás. E vai ser a resistência equivalente vezes a corrente que vai atravessar. Ou seja, este Y também vai ser R vezes Y. Então, na mesma forma que isto equivale a Y, isto aqui também pode ser R vezes Y. E a mágica acontece quando você entende que agora o nosso Y vai cancelar e isto aqui vai dar 2. Ou seja, o meu R equivalente vai ser R sobre 2. E este resultado é bem importante, bem comum para quem está treinando para a Olimpíadas ou quem está estudando para ITA, para M, outros concursos deste nível. Bom, agora vamos voltar aqui e perceber um detalhe. Por que a gente dividiu aqui sobre 4? Bom, porque a corrente se divide igualmente em 4 partes. Agora, se tivesse sido em N partes, você pode ter outras estruturas que te permitam este tipo de simetria. Então, se fossem dividido aqui para N partes, eu ia tirar este 4 e colocar aqui um N. Então, N seria o número de divisões que esta corrente ia ter na hora que a gente estivesse aplicando aqui a superposição. Por outro lado, este 2 aqui vem da soma, ou seja, da superposição. E, portanto, se isto vai dar o R equivalente vezes o próprio Y, receba que o nosso Y vai acabar cancelando e o meu R equivalente vai ser simplesmente N, R sobre 2. Lembrando, N é o número de pulgas de corrente de um certo vértice. Então, a nossa fórmula geral ficaria algo desse tipo. E, óbvio, para a gente brincar mais um pouco, nós vamos fazer um outro exemplo aqui para você treinar. Tudo bem, então, se você agora se deparasse com um problema desse tipo, que tem um potencial A e um potencial B aqui, e nós queremos calcular a resistência equivalente entre estes dois pontos vizinhos, o que você poderia fazer aí? Por simetria, você poderia imaginar que toda a corrente que chega se divide igualmente em 6 partes, neste caso. Faz sentido? Ao invés de 4? Então, a gente já vai poder usar a nossa expressão lá da seguinte forma. O meu R equivalente seria 2R sobre N, onde esse N vai valer 6. E, portanto, essa resistência equivalente seria R sobre 3. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha realmente aprendido essa ideia e que você possa usar aí em muitas outras questões. Estou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Aquele forte abraço e até mais!